Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas impactantes com pessoas diferenciadas que vêm hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é nada mais nada menos do que o nosso campeão olímpico de vôlei de praia, o Bruno Schmidt, grande parceiro aí de longa data, da época que eu jogava vôlei de praia também, e tive a honra de bater uma bola com ele. E ele vai compartilhar com a gente toda a sua história de foco e superação e como que ele fez para conquistar praticamente tudo que um atleta pode sonhar em sua carreira, apenas com 31 anos, campeão olímpico, sendo um dos atletas mais baixos aí das competições que ele participou, e como que com bastante esforço, com bastante resiliência, ele continua hoje se reinventando para conquistar novos sonhos em sua vida. Eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e aprender com o Bruno, como eu aprendi nessa nossa conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo aí no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk! Bem-vindo, Bruno! Aqui é o Lifehacker Talks. Cara, é um prazer, um orgulho poder te receber aqui. Amigo aí de longa data, parceiro, na época que eu jogava, pude ter o prazer aí de aprender bastante com você, bater muita palma pra você jogando. E hoje em dia, orgulho de poder tê-lo aí como campeão olímpico, representando o nosso país no vôlei de praia. Então, obrigado pela presença. Pô, valeu, Ian. Eu que agradeço. Realmente, lá atrás, quando a gente se encontrou, você já era um atleta campeão mundial sub-18. Eu tava ali também, não sabia se levava a sério, se era um esporte realmente momentâneo pra mim. Então, foi bem engraçado naquela época que a gente se encontrou, né? E eu acabei, assim, pelo grupo de treino que eu tinha na época, né? No Espírito Santo, acabei me profissionalizando, indo conhecendo mais o esporte e chegar até onde cheguei, né? Então, obrigado aí pela oportunidade também. É muito bacana conversar com você, velho. Pô, orgulho, orgulho. De ver que a gente, eu posso considerar a gente aqui naquela equipe dos anõezinhos, né? Do vôlei de praia. Então, aquela galera que ali, ninguém pensava, porra, como é que o cara com 1,80 e pouco tá jogando aí entre os grandões e ter você representando essa galera mais baixa aí e mostrando que é possível ser campeão olímpico, né? Não só olímpico, tudo que você já foi campeão é um orgulho muito grande pra galera que tá começando e que talvez não tenha esse estímulo tão forte aí por achar que coisas que a sociedade ou que pessoas no esporte nos dizem como certo e errado, às vezes como limitações, simplesmente depende do nosso esforço, né? Pra poder superar. Valeu mesmo. E sempre aqui nesse bate-papo eu começo perguntando uma pergunta que acho que é a melhor forma de introduzir alguém, né? Em vez de perguntar o que você faz, é perguntar quais são suas paixões na vida. Sem dúvida nenhuma, uma delas eu pude... Estou vivendo, né? De um esporte que era uma paixão lá atrás. Hoje em dia eu transformei essa paixão realmente na minha profissão. Essa é uma situação muito legal que eu achava que lá atrás eu achava que ia ser bem rápido, ia ser bem transitório, mas aqui estou até então, ainda vivendo desse sonho, né? Como hoje em dia é meu trabalho, bem falei. Sou um cara muito tranquilo, sou um cara que gosta de ficar com a minha família o máximo do tempo possível. Se eu não estou competindo e treinando, estou com a minha família. Não tenho... Como eu falei, né? Sou bem simples mesmo. Eu não gosto de aparecer muito, gosto de ficar quieto ali, por detrás dos panos. Quem me conhece sabe que às vezes eu pareço até um pouco meio bicho do mato em alguns momentos. E em paralelo ao vôlei de praia, eu também... Lá atrás eu comecei uma carreira... É uma carreira... Comecei a minha faculdade de Direito. Que eu... Eu não dava devida atenção naquele momento, mas hoje em dia, já com 31 anos, já estou perto de completar o curso. Eu já tenho outros olhos. Realmente é uma paixão aí que vem aumentando bastante também a da minha faculdade de Direito. E hoje em dia eu acho legal. Acho que uma coisa complementa a outra, né? Assim, me ajuda a parar de pensar um pouco também nas competições, o desgaste do dia a dia. Eu consigo equilibrar bem isso aí. Então, é uma coisa que vai ajudando a outra, né? Então, é isso, assim, eu sou um cara muito família, caseiro, adoro o que eu faço, muito feliz em uma das coisas que me dá muita felicidade. É poder conseguir ter transformado um paixão de lá atrás, que é o vôlei de praia, na minha profissão, né? Algo que eu via, realmente eu via como impossível. Eu achava que assim, eu ia só experimentar, assim, testar como é que seria a vida de um profissional, né? De como competir uma temporada ou duas no máximo. Mas, como bem falei, hoje em dia eu consegui estender isso, consegui ainda, estou vivendo ainda da minha paixão. Então, assim, realmente que eu não gosto só de fazer por fazer. Eu gosto de fazer bem feito, eu gosto de exaurir o máximo que eu posso fazer. Foda. E isso, realmente, eu acho que é a fórmula da felicidade. De que poucas pessoas hoje em dia, talvez não poucas, mas com certeza não a maioria das pessoas ao nosso redor, né? Consegue conciliar as paixões com profissão. E conseguir isso através do esporte é uma delícia. Ainda mais num país que, às vezes, é complexo você conseguir viver do esporte, né? Tem tantos talentos, tanta gente boa aí, tantas modalidades diferentes que, realmente, é aquele 1% que consegue chegar lá no topo e consegue criar uma carreira sustentável a partir do esporte. Você mostrou que é possível e está vivendo esse sonho. Então, conta pra gente um pouquinho, lá no início, né? Que começou com o prazer de experimentar algumas competições, foi se tornando e se consolidando como um talento, realmente, pra te levar a lugares inimagináveis aí onde você chegou. Conta como é que foi essa transição, no momento que você começou a ver que, puta, isso daí, cara, dá pra eu viver disso, dá pra dar um caldo. Teve um período específico que você começou a ver que isso era concreto, que a possibilidade era concreta? Teve sim. Realmente, lá atrás, era um hobby, né? Era um lazer de final de semana e, por influência do meu pai, que já competia, jogava, já tinha um grupo dele de bate-bola de final de semana, que eu fui entrando aos poucos, né? E foi um momento muito gostoso da minha vida, né? Ali perto dos 18 anos, mais ou menos, que eu tinha meu pai não só como meu pai também, mas como um parceiro de um esporte. Então, pra mim, isso foi de suma importância pra tudo, né? Pra chegar onde eu cheguei, pra gostar ainda mais desse esporte. Só que, sem dúvida, eu sempre via mais barreiras do que um caminho, né? Então, sempre foi muito difícil. Eu nunca me vi realmente, eu vou ser jogador de vô de praia. Não, pelo contrário. Eu vi o vô de praia como um momento só. Eu ia tentar conciliar ele o máximo, se não atrapalhasse as minhas coisas, a minha profissão, meus estudos, enfim. E eu tinha isso muito bem claro. Mas é aquele negócio, né? Eu fui ali comendo pelas beiradas, eu ganhei o Mundial Sub-21, eu comecei a pensar, poxa, tem atletas aqui atrás de mim, nesse Mundial Sub-21, que já rodam o circuito mundial, que já são profissionais. E eu ganhei o torneio, poxa, por que não tentar? E aí, depois desse Mundial Sub-21, eu comecei a fazer as coisas um pouquinho mais certas, né? Eu comecei a pegar, não, como é que eu preciso fazer pra estar no melhor? O que um profissional age no seu dia a dia? Então, eu comecei a treinar, comecei a me dedicar à parte física. Eu fui ali passo a passo, né? E tendo, assim, o circuito brasileiro como início, querendo, botando metas, objetivos, pra cada vez, assim, poder conquistar e pensar em novas metas, eu fui realmente bem devagarzinho, passo a passo. Eu nunca já pensei, ah, vou representar meu país numa Olimpíada, o vôlei de praia vai ser a minha profissão. Não, eu sempre fui realmente conhecendo, assim, o esporte, onde eu tava pisando, onde era possível me manter, onde não era. E, obviamente, o que eu falei aqui no início, né? Assim, nunca gostei de fazer por fazer. Eu sempre quis, assim, tirar o melhor possível, fazer da melhor maneira possível, como eu tenho que estar pra poder executar da melhor maneira possível, pra competir de igual pra igual com os atletas que a gente tinha aqui no Brasil. Quando eu iniciei o meu primeiro circuito brasileiro, eu vi uma diferença muito grande, né? Eu vi, cara, como é que eu vou ganhar um torneio se eu acho, assim, impossível ganhar de alguns atletas aqui? Então, assim, foram coisas que eu fui conquistando com o passar do tempo. Realmente, eu digo que eu vou uma mistura de resiliência com paciência, né? Eu acho que essas duas coisas sempre tiveram que andar muito bem, firmes lado a lado, porque é você se manter, independente da situação, dos resultados, das dificuldades, e você ter muita paciência com isso, né? Você esperar o momento certo, às vezes você pode estar no seu melhor, mas, às vezes, você não vai ganhar um torneio, seu parceiro pode estar sentindo algum problema e tal, ou, às vezes, você não está com uma equipe certa. Então, eu acho que o vôlei de praia, pra mim, se resume essas duas palavras, né? Resiliência e paciência. Cara, muito foda. Eu sempre tento identificar quais são os elementos de sucesso, né? Em pessoas como você, que conseguiram hackear esse sistema aí e chegar nessa excelência máxima. E, ouvindo você, tem algumas coisas que eu consegui identificar em outras pessoas também de sucesso. Uma, que você comentou do papel do seu pai, né? Como mentor, como apoiador, como influência. E, geralmente, nessas pessoas com grande sucesso na vida, sempre tem figuras como seu pai, e várias até, que imagino que talvez você tenha até outros mentores aí, foram aparecendo ao longo da sua jornada, que são aquelas pessoas que vão te ajudar, te apoiando, influenciando positivamente, compartilhando uma série de histórias. E, quando você tem isso na família, une duas coisas muito importantes, que é o apoio familiar, e ter alguém, né? Com o conhecimento do seu pai. Eu acho que, com certeza, te ajudou ali naquele momento inicial, meio que entender a direção, né? Entender algumas decisões. Então, acho que o papel do mentor é muito importante. Outra coisa que você falou, que eu amei a maneira como você resumiu, é a questão da resiliência e paciência. Muita gente só vê a glória, né? Lá, a medalha de ouro, a celebração e tal, mas pouquíssimas pessoas entendem todo o esforço, todo o perrengue, todo o foco, né? Que foi em milhares de horas de treinamento, em milhares de repetições, milhares de suor, né? Que você botou pra chegar até aquele momento de glória ali. Então, a resiliência de seguir em frente em momentos ruins, em quedas, em fracassos, eu acho que isso é muito importante, ainda mais no esporte, né? Quando são vários fatores aí que não é... O vôlei de praia não é um esporte em equipe como futebol, 11 pessoas, mas é uma equipe. E não é só as duas pessoas ali, os parceiros, mas é toda a equipe técnica, toda a equipe por detrás. Então, essa resiliência, né? Com todos esses fatores é muito importante. E outra coisa que eu gostei muito que você falou, das metas e objetivos, né? Ambiciosos, mas ao mesmo tempo realistas, né? De não tentar abraçar o mundo de uma vez só, mas ir através de cada etapa, cada desafio, passo a passo, né? Com paciência, com bastante esforço e masterização, né? E chegando lá. Então, acho que esses três pontos foram muito fortes. Se você puder falar um pouquinho, talvez, dos desafios, né? que você teve ao longo disso daí, como momentos difíceis que foi importante você manter a resiliência, tem alguns momentos assim que você lembra, que te deixaram mais forte? Como é que foi? Como que foi essa experiência de crescimento? E é o tempo todo, né, cara? O vôlei de praia é o tempo todo você superando as dificuldades. Até mesmo, como ator polímpico, as pessoas às vezes acham que não tem mais dificuldades. Eu digo, a dificuldade, ela só muda o formato dela, a maneira que ela se apresenta a você. Até hoje, também, eu tenho que me concentrar, tenho que superar novas dificuldades. Hoje, eu e o Alisson, por exemplo, nós somos um time já com, vamos formar cinco anos de parceria. Então, são cinco anos que a gente está sendo estudado, e o mundo todo que é ganhado a gente, diversos fatores que a gente está realmente tendo que estar se reinventando. Então, assim, algumas duplas a gente já jogou quase 20 vezes contra, então, todo mundo tem tudo muito estudadinho, assim, o fato de você estar conquistando, de você estar chegando em finais, em contrapartida, você tem mais estudos a respeito de você, da sua dupla. E quando você fala isso, projeta isso no mundo todo, então, é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia, de estar se adaptando. A gente vai jogar hoje em dia, o pessoal sabe cada passo, nosso, dentro de quadra. Então, essas dificuldades vão só aumentando, a cobrança individual, a cobrança coletiva. Hoje, você como campeão olímpico, as pessoas acham que você vai ganhar tudo, que, poxa, como é que o campeão olímpico perdeu um torneio aqui no Brasil e tal? Então, em contrapartida, eu sou um cara também que me cobro muito, eu gosto de retribuir. Se as pessoas me cobram, é porque elas têm confiança no meu trabalho, então, isso assim, me dá um prazer. Então, assim, como eu falei, a cobrança, as dificuldades, elas vão só mudando o formato. Cada dia, cada ano, cada temporada, você vai tendo que superar essas dificuldades de maneira diferente, né? E falando da minha carreira, em 2016, eu tive uma medalha olímpica, mas as pessoas, às vezes, não pensam, nem tentam saber como é que foi para você chegar até lá, que foram 10 anos. Até eu comecei ali em 2006, mais ou menos, profissionalmente, então, foram 10 anos brigando, 10 anos superando, 10 anos que, nesse momento, eu cheguei a parar, de pensar em parar de jogar, e foi realmente por isso que eu, 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 eu dediquei a medalha olímpica ao meu pai, porque ele foi um cara que sentou comigo, pediu calma, mostrou como é que estava o cenário, meu pai, graças a Deus, é um cara que entende muito desse esporte, então, ele acompanha, ele sempre assistiu todos os torneios, se não ao vivo, em casa, então, ele sempre, foi um cara que sentou comigo, falou, pediu para analisar o cenário, ter calma, que passando esse circo olímpico, que eu estou de fora, o próximo, eu vou ser a bola da vez, se eu ficar, é, mantendo o meu trabalho, assim, o fator idade ia pesar para alguns, ia me favorecer, então, ele sempre me pediu paciência, para lidar com essas situações, né, e para mim, realmente, sempre foi um pouco frustrante, assim, eu sabia que eu era capaz, mas, é, tinham várias coisas que pesavam contra, né, um projeto que a, a CVV, iniciando lá atrás, antes de, de Londres, que era um projeto de jogadores altos, então, só jogadores altos poderiam fazer parte da, da, dos apoiados por ele no circuito mundial, então, isso, assim, me deixava de fora de um monte de planos, né, planos de você formar um time, e tudo mais, é, então, tive que superar, diversas situações, né, e, realmente, as que mais, foram complicadas para mim, para mim, foram as, as minhas dificuldades mesmo, eu não queria perder tempo na minha vida, né, eu não queria olhar para trás, assim, poxa, só perdi tempo atrás de um sonho, então, diversas vezes eu chegava, pô, pai, já deu, não dá mais para eu continuar, eu estou perdendo tempo aqui, meus amigos já estão formados, trabalhando, e eu estou em busca de uma, de uma, de uma vida aqui, porque eu não estou vendo horizontes para mim, então, por isso que eu falo, assim, que a, a resiliência, a persistência, para mim, foram muito importantes, para eu ter passado por isso, hoje em dia eu olho, e vejo que se não fosse esses momentos, eu não teria chegado forte, não teria chegado confiante, num jogo, num jogos olímpicos dentro de casa, né, que você passava, todo mundo falava, ó, no Brasil aqui é ouro, hein, ó, não pode ser nada diferente disso, hein, vamos deixar passar, então, essas coisas, assim, de certa forma, o pessoal queria ajudar, mas não sabia como atrapalhar, porque eu sou um cara que cobra o excesso, né, eu não queria só participar dos jogos olímpicos, né, eu queria realmente botar meu nome na, marcar meu nome na história. Cara, isso é, isso é muito forte, e, e marcou, né, e conseguiu deixar seu nome aí, e, muita gente, cara, se inspira muito com tudo que você conseguiu criar, e, nem todo mundo sabe dessa história toda, por detrás de todos os perrengues, então, eu acho que, compartilhar isso é muito importante, para mostrar que não é, só um mundo, né, cor de rosa, tem muito perrengue, tem muito crescimento, tem muito esforço, né, e, e essa é a história que se repete de todo mundo que conseguiu conquistar algo grandioso na vida, né, então, não tem fórmula mágica, tem que suar muito, e, dentro dessa pegada, é, deu para perceber que você é um cara que se cobra muito, que sempre se exigiu muito, e que a excelência é um valor muito importante na sua vida, né, de sempre, se você está fazendo algo, é, se esforçar ao máximo para chegar na excelência daquilo dali, então, conta um pouquinho, como é que foi esse, essa, essa cobrança interna, e como que é essa cobrança interna ao longo da sua vida, mas de forma que você encontra um equilíbrio também, para não explodir de ansiedade, conseguir manter o foco na competição, conseguir manter o foco ali, quando entra dentro de quadra, o que que você faz para se manter ali no estado de flow, e deixar todo esse talento, e todo esse treinamento, né, aflorar, então, fala um pouquinho dessa, como que isso funciona para você, você possui rituais aí, que te ajudam a manter esse equilíbrio, e quais são os rituais também, para manter foco total dentro da quadra? Exato, você tocou nos pontos, assim, que realmente mais me incomodam, né, eu não tenho medo de falar disso, não tenho nada, assim, de expor, expor situações frágeis, eu não tenho problema com isso, porque, quando a gente entra em quadra, acaba que se resolve ali na hora e tal, e você está num dia bom, você supera qualquer dificuldade, mas, sem dúvida, é uma situação que, acho que, é um problema que eu ainda tenho, eu sou um cara que me cobre em excesso, eu sou um cara que tenho dificuldade de relaxar, às vezes, de ligar, de apertar aquele botão off, né, de competição, de auto cobrança, então, isso realmente aumenta a ansiedade, eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, para, às vezes, dormir, relaxar, às vezes, a competição, ou o momento que eu me encontro, acaba me tirando o sossego, a tranquilidade, tem três anos, desde o ciclo passado, que eu trabalho com uma psicóloga esportiva, e tem sido muito importante para mim, realmente, aquele negócio que eu costumo, o pessoal me pergunta, pô, adianta mesmo? Cara, quando você está naquela maré boa, você não precisa de ninguém, né, você vai sozinho em qualquer situação, agora, quando realmente você encontra um momento difícil, momento que você tem que fazer força para superar, momento que você perde a confiança, aí sim você dá valor a uma psicóloga, aí você vê, poxa, como é bom que você está amparado pela uma psicóloga, e é exatamente isso que eu falo da profissão, então, para mim, tem sido muito importante, cada trabalho com a psicóloga, cada temporada, é um aprendizado a mais da minha pessoa, o Alisson é um cara que chega em qualquer canto, encosta, dorme, relaxa, consegue realmente desopilar, assim, eu sou um cara complicado, por exemplo, se eu tive uma competição mal sucedida, eu acabo refletindo isso em casa, minha esposa acaba, às vezes entende, poxa, ele está meio estressado, fica ali na tete, então, são uma situação que até hoje, mesmo sendo até experiente, eu estou aprendendo a lidar com isso, eu sempre tento encontrar a melhor maneira possível para resolver, para não sugar demais, eu não só gastar energia dentro de quadro, eu costumo conversar isso muito com o técnico, nos Jogos Olímpicos mesmo, foi um momento de maior ansiedade da minha vida, e ele falava, ó, vai a si mesmo, vai como está, está nervoso, está ansioso, vai a si mesmo, e foi uma frase simples, mas muito verdadeira, foi assim que eu lidei os jogos todos, e o bacana é que mesmo sendo até experiente com os maiores títulos da modalidade, mas até hoje eu enfrento realmente essa dificuldade, eu quero tentar melhorar, eu quero tentar ser um cara mais tranquilo, fora de quadro, eu acho que isso que é o bacana, você tentar realmente fechar cada pecinha que está faltando na sua estratégia. É, isso é a vida, é um crescimento contínuo, e que eu acho que você está trazendo elementos importantes, de que um atleta olímpico, um campeão olímpico, ele não pode olhar só para um lado, que é o lado técnico, porque tem muita gente técnica para caralho, se você olhar só o componente técnico do vôlei de praia, são milhares de pessoas com nível técnico absurdo, alto, a diferença não está ali, a diferença é do equilíbrio, do corpo, mente e alma, de você conseguir equilibrar os três, e quando você consegue masterizar essa tríade aí, é aí que você consegue superar, porque no detalhe do tiebreak 14 a 14, 15 a 14, é aquele último saque que você vai forçar ali para pegar na linha, isso não é técnica, a técnica todo mundo tem ali, é a questão do culhão, de chegar ali, porra, não, vou, é aquela pressão de, sei quantas mil pessoas gritando no seu ouvido ali, você conseguir se concentrar e, porra, ir para o último ponto, então, isso tudo é o emocional, e ter a consciência de que trabalhar o emocional é tão importante, quanto trabalhar o técnico ou o físico, é o que diferencia, e poucas, talvez, pessoas tenham possibilidade, ou tenham humildade, ou tenham a consciência de que é importante, e você trabalhando isso em você, com certeza, você está um passo a mais do que muita gente aí, que talvez não enxergue o valor, como você enxerga nisso. Exato, eu acredito muito nisso. Irado, irado, foda, e, em relação a, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que hoje em dia, quanto mais tecnologia, a forma como a gente estuda, também, o esporte, está se tornando completamente diferente, há 10, 15 anos atrás, e, quando você fala que, é o mundo todo estudando vocês, há um bom tempo, para entender, cada movimento, cada passo, cada técnica, cada ponto fraco, cada estratégia, e, então, é muita gente, tecnologia, para, mapear, né, o, o jogo de vocês, e isso demanda, uma constante reinvenção, uma constante evolução, como é que, vocês conseguem se reinventar, né, o que que vocês fazem, de técnicas, assim, seja, nesse trabalho emocional, seja, no trabalho técnico, como que vocês, continuamente, conseguem se reinventar, para encontrar uma melhor versão? Eu acho que, a palavra reinventar, ela se, ela se apega, né, se molda, a tudo, né, como eu falei, é procurar melhorar, dentro de, fora de quadra, uma situação de ansiedade, tudo, mas, especificamente, dentro de quadra, é, a gente tem, realmente, os jogos hoje, são filmados, ninguém entra hoje, no escuro, como a gente jogava atrás, né, sacando e vendo o que podia acontecer, não, para hoje, ele é todo, cada, cada passo, cada caminho, você sabe, você estudou para isso, você sabe, aonde, os, os pontos fortes, fracos do adversário, e os seus, e o como ele gosta de jogar contra você, então, é, é muito isso, é, 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 mudar, é, apresentar uma situação nova, um cenário novo para o adversário, que ele não esperava, a gente já está antevendo o que ele vai fazer com a gente, é, é, a gente não ficar naquela mesma mesmice, né, achar que vai ganhar fazendo só aquilo que fez, não é bem isso, hoje em dia, por exemplo, se você saca muito bem para, para a direita do adversário, no jogo, pode ter certeza que ele já está esperando aquele saque ali, e, até a maneira como você faz a sua, o side out, né, a sua virada de bola, pode ter certeza que eles já estão, já de uma situação que, que, para te complicar, então, é esse jogo, né, a gente costuma brincar que é esse jogo de xadrez, que, que rola muito, e você tem que estar, assim, se reinventar, você está antevendo, você está estudando, você tem uma equipe boa que está te municiando, né, de dar parte estatística, principalmente também, como eu falei, fora de quadra, você está trabalhando pontos, para potencializar o seu desempenho, então, é isso tudo, é o vôo de praia moderno, é o vôo de praia atual. Irado, e conta um pouquinho do seu dia a dia, olhando aí, para uma rotina do Bruno, em termos de treinamentos, estudos, equipe, rituais que você tem, de preparação, conta um pouquinho, como que é um dia normal aí do Bruno, e se é que tem dias normais aí, com todas essas viagens e tal, mas conta aí, como que é uma semana normal sua, só para a gente entender um pouquinho mais, da vida aí, de um atleta olímpico. Claro, baseado em uma semana normal, né, digamos assim, fora de competição, é como eu, eu, é a minha semana lá em casa, né, treinamento, a gente prioriza o treino com bola pela manhã, que leva em torno de duas horas, saindo do treino de bola, eu já vou numa fisioterapia, ali dura uma hora, almoço, aí tem aquela, o descanso aí de duas horas pós-almoço, e à tarde a gente sempre prioriza o lado físico, né, e meu trabalho é sempre em conjunto com o Alisson, a gente trabalha com os mesmos profissionais, né, e também é uma hora e meia, a duas horas de academia, e acrescentando treinos na areia logo em sequência, né, para às vezes incrementar uma corrida, um treino de salto, de explosão, isso uma coisa vai acrescentando a outra, e acho que em momentos pontuais, a gente acaba fazendo treinos dobrados com bola, né, de manhã e de tarde, mas em geral, assim, na maioria das vezes, como regra, é exatamente, a gente trabalha a bola de manhã, e à tarde trabalha a parte física, né, e quando a gente está viajando e tudo mais, para as viagens, aí é a situação mesmo de competição, né, a gente gosta de dar, um dia antes da competição, de dar uma descansada, realmente recuperar o mais rápido possível das viagens, e fazer treinos ali de reconhecimento, né, a gente tenta marcar a quadra no evento, para reconhecer a área e tudo, e na hora que começa a competição, desde o primeiro jogo, é a gente tentar crescer, superar as dificuldades daquela semana, às vezes um cansaço a mais, às vezes um saque não está entrando, um vento está atrapalhando, então ali, é a parte criativa do vôlei de praia, que muitas pessoas não entendem, né, e vê como a maior das dificuldades, mas o vôlei de praia tem isso, né, você tem que, naquele momento, resolver o teu problema, e dar sequência na competição. Irado, e para quem acha que o vôlei de praia, então, é só ir para a praia, pegar sol, ver gente bonita, tal, conta aí mais ou menos, quantas horas por dia, nessa profissão, né, então, você acorda que horas, essa rotina que você falou diária, vai até que horas, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Para ter mais ou menos uma ideia, assim, ela vai de sete às sete da noite, né, eu acordo seis e meia, sete horas, e oito horas eu estou chegando na praia, oito e meia a gente está começando, e vai ali até dez e meia, saio, eu vou direto para a fisioterapia, como falei, e aí tem uma pausa de descanso, depois do almoço, depois a gente retorna, retorna com a academia e parte física, então vai de sete às sete da noite, pega realmente quase o dia todo. Então, só para a galera entender, trabalho corporativo, quem está reclamando aí de oito horas por dia, a gente está falando aqui de doze, né, non-stop, imagino que fim de semana, fim de semana também rola treinamento, ou é um pouco mais de descanso, como é que é? O fim de semana, quando não rola treinamento, às vezes a gente vai até sábado, mas mais quando preciso, quando tivemos uma intercorrência na semana, mas quando não rola treino, é descanso, que eu não consigo sair da cama, não consigo, bate oito horas da noite, eu não aguento mais ficar em pé, assim, ainda bem que eu tenho uma esposa que super entende, e não gosta de farras, de baladas, então é o segredo do sucesso, entender esse lado que o final de semana, eu tenho que fazer valer o treino que eu tive a semana toda. Pode crer, e é foda, porque quando você ama isso daí, então imagino que alguns fins de semana, você até tenha ido bater bola com uma galera, mas óbvio que agora chegou um nível que você tem que ter super consciência, para também não se arriscar, ir no bate-bola, entre amigos e tal, mas imagino que mais no início, talvez, fim de semana, se não tivesse treino, era bater bola com a galera na Garcia, quando você estava lá em Ipanema, sempre rolava isso, e quando você olhava aí um ano, sei lá, vamos pegar o exemplo do ano passado, você acha que em 365 dias, você treinou, jogou quantos dias? Assim, para você, a resposta que eu dou para todo mundo, quando o pessoal pergunta, eu só paro dezembro, a partir da segunda quinzena de dezembro, então assim, eu tenho 15 dias ali de férias mesmo, no ano, tirando essa segunda quinzena de dezembro, se eu não estou competindo, eu estou treinando, assim, não tem, pode rolar qualquer evento que for, se cai no meio da semana, eu não vou poder ir, porque eu estou treinando, tem que dar sorte, às vezes, cai um casamento que eu sou convidado, eu tenho que dar sorte, e ser no final de semana que eu estarei lá, então é muito assim. É, isso a galera não vê, né, isso é o amor à carreira, o amor ao esporte, que, infelizmente, a galera acaba não entendendo, mas é, você abre mão de muita coisa, né, você abre mão de, de vários, prazeres, né, mais acessíveis, que pessoas normais, compromissos sociais, tal, que, é, nem todo mundo entende, né, na hora de, de cobrar, né, cobrar resultado, não entende que está abrindo constantemente mão de várias coisas que normais, pessoas normais, podem ter aí no dia a dia. E, se eu te perguntar, nos últimos cinco anos aí, quais, quais novos comportamentos ou hábitos que você desenvolveu, que você acredita que geraram mais valor pra sua vida? Eu acho que, é, antes, eu sempre fui um cara muito imperativo, né, eu, mas assim, não só com vôlei de praia, eu gostava de fazer outras atividades, eu gostava de surfar, velejar, e, tem já aí uns, mais ou menos uns seis, a sete anos, que, assim, eu estou realmente exclusivo ao vôlei de praia, estou treinando, eu parei com tudo, qualquer atividade de extra que tirasse a minha energia, é, hoje em dia eu faço tudo com muita intensidade, né, com o lá, é o tal do alto rendimento, são competições que eu quero estar no meu melhor sempre, então, é, se eu não estou treinando, não estou competindo, eu estou conservando energia, eu estou evitando, no máximo, desperdiçar ela, com alguma outra atividade, então, assim, realmente, são as ações que eu vim adotando, né, então, assim, hoje eu nunca me senti tão profissional, como, como, comparado a outros momentos, né, realmente eu só faço isso, né, e tenho uma vida toda voltada para a minha profissão, acho que é um comportamento que eu cada vez mais amadureci, fui aprendendo a utilizar, sabendo dosar, sabendo que em determinados momentos eu vou ter que descansar mais, antigamente, por exemplo, eu ia para uma competição, jogava, fazia os jogos do dia, e a noite ficava andando para lá e para cá, se era no shopping, ou então encontrando amigos, não sei o que, e hoje em dia, se eu fizer isso, eu não dou conta, então, assim, é competir, principalmente quando estou indo na competição, é competir e hotel, competir e hotel, então, são situações que você vai, exato, dormir cedo para caramba, são situações que você vai realmente cada vez mais aprendendo a usá-las, assim, da melhor maneira que refletem direto na... de rendimento. Claro, então, eu acho que é o foco, é ter clareza do foco de conseguir transformar essa energia toda, concentrar essa energia toda num destino, numa direção, num propósito, que eu acho que vai te gerar, conseguir sair dessa questão de a maioria está para chegar a um passo a mais, e no alto rendimento, então, realmente, o foco, eu acho que é um dos problemas que, uma das dificuldades que a maioria das pessoas tem na vida é de não ter tanto foco, ou não ter tanta resiliência para concentrar os esforços numa coisa só, e acaba abrindo várias iniciativas e tendo poucas acabativas, não consegue levar nada para um próximo step. e conta só para a gente começar a finalizar, em relação a hoje, você contou do direito, está tendo a oportunidade de voltar a trazer isso para a sua vida, como é que dentro dessa rotina de alta performance louca, você está conseguindo conciliar, e como, outra paixão, outra frente que faz muito sentido para você? não é fácil, realmente, quando a gente está competindo na nossa cabeça, fica muito cansado, e você ainda estudar, você trabalha muito o cérebro, então, é uma outra musculatura que realmente cansa, não é fácil, mas eu costumo deixar para o segundo semestre, eu acho que o primeiro semestre tem a pré-temporada, que a gente treina muito duro para aguentar o ano, você entra, você sai do circuito brasileiro direto para o circuito mundial, que aí, realmente a gente costuma falar que é onde o bicho pega, e a gente volta do termo do circuito mundial ali no final de agosto, então, é onde começa o segundo semestre da minha faculdade, então, assim, é como eu gosto de lidar, eu pego leve no primeiro semestre, no segundo semestre eu gosto de ir com tudo, realmente não é desfocar, é tentar o máximo otimizar o meu tempo, eu tenho meu tempo fora as quadras e fora os treinos. E as aulas são à noite ou online? As aulas são à noite, direito o curso é presencial, eu não tenho oportunidade de fazê-lo à distância, então, as aulas são à noite, realmente é cansativo, é claramente, é visível, como você, seu rendimento não é mais o mesmo, assim, nos treinos e tudo mais, você acaba requer, precisando muito do final de semana para repor as tuas energias gastas no treino, somatizado as aulas à noite, então, é aquela brincadeira, eu costumo brincar com a minha esposa, que é um momento de super-homem mesmo, você está jogando e à noite ainda está estudando, mas é, não é uma situação minha assim, de, ah, eu tenho que provar alguma coisa para alguém, não, é uma coisa que eu estou gostando, eu estou, sabe, é o lance de otimizar ao máximo o meu tempo, minha vida, então, uma coisa que eu não via, né, como encaixar lá atrás, mas hoje em dia, eu gosto, eu faço o possível para poder, se eu não estar treinando, jogando, estudando, estar cursando o curso de direito, então, acho que é o tal do amadurecimento, né, de você querer realmente o seu melhor, ou então estender, querer realmente ir ao máximo, em todas as situações, eu sou um cara, eu sou assim, eu gosto de, de otimizar ao máximo, eu não gosto de chegar, poxa, vamos dar um exemplo, 31 anos e tudo, é, eu vou ficar à noite só deitado, vendo Netflix, ou então, mexendo em celular, poxa, né, não, eu não quero isso para mim, eu quero, eu quero o máximo, eu quero tentar, sabe, terminar o meu curso, então, é uma situação que eu tenho muito prazer, hoje em dia, pode me chamar de louco ou não, mas, eu não vejo lá do segundo semestre chegar, para poder estar, voltando a cursar, então, é, eu sinto que eu estou, acrescentando algo mais, na minha pessoa, que, vou colher os frutos, lá na frente, pedido, irado, e, e, o que que você faz, em termos de alimentação, ou outras técnicas, de repente, sei lá, meditação, yoga, coisas aí, para manter esse nível de energia, de super homem aí, porque, com esse ritmo de treinamento, que você falou, para depois ir para a aula, ainda, e ter outra, outra musculatura, né, que você falou, a mental aí, ainda, conseguir ganhar, tudo que você ganha, é realmente, uma energia de super homem, tem pequenos hacks, e coisas, complementos, que você utiliza, que te ajudam, a manter esse nível energético, lá no alto? É, 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 hoje, você com 31 anos, é bem diferente de você com 20 e poucos, né, o que você come e tal, o seu corpo recupera rápido, e a alimentação, ela reflete direto na energia, na recuperação, então, hoje em dia, eu tenho um aplicativo que está sempre me auxiliando, é, nutricionistas, 24 horas comigo, é, olha, coma isso, não coma aquilo, sempre ali com o cardápio, para uma determinada situação, um momento que eu estou vivenciando, sem dúvida, poxa, a gente falou tanto aqui, de trabalho mental e tudo, imagine a alimentação, né, ela reflete direto, se eu vou estar com energia, ou se eu vou recuperar, é, de uma semana difícil, então, é uma coisa que eu dou muita atenção, sim. Grado, e, e horas de, é, de sono, também você, tem uma pegada, não, no mínimo, x horas, de tal forma, tem alguma atenção relacionada a isso também? Como é que é? Não, o sono, ele é muito importante, né, a gente já vê estudos a respeito, é uma, é, acho que é uma peça que ainda falta para mim, assim, trabalhar com perfeição, é o sono, eu sou uma, eu sou um atleta de, 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 sono, com facilidade, eu costumo dormir só à noite, né, ainda à tarde, assim, eu não durmo, mas assim, eu tô sempre descansando, tô sempre, é, evitando de ficar em pé, ou andando pra lá e pra cá, então, acho que eu tento agir, como se estivesse tentando, é, suprir um déficit que eu tenho, de horas de sono, e, como bem falei antes, é, tem estudos a respeito, o sono reflete diretamente, em crescimento muscular, em recuperação, é, evitar lesões, então, é, 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 é a cereja do bolo hoje, que todo mundo trata com carinho, né, sem dúvida, e o vôlei de praia, a gente já tem essa, essa dificuldade a mais, por exemplo, semana passada, eu tava jogando na China, agora, eu vou jogar um torneio aqui no Brasil, e semana que vem, eu estarei jogando na Califórnia, que são quatro horas pra trás, então, a gente, se querendo ou não, você perturba o seu sono, o seu, mas, né, vai assim mesmo, vai com essa dificuldade, vai tentando se acertar ali, o mais rápido possível, e, e, realmente, o sono, é uma situação que, eu tento, no máximo, buscar pra mim, ajudas, é, o que que pode estar, auxiliando na alimentação, pra eu ter um sono com mais qualidade, essa, como eu falei, essa busca que, cada ano, cada temporada, você tem que estar ali, aberto pra situações novas, estudos novos, que ajudam, né, encaixam com o seu perfil, então, você não relaxa, né, em nenhum ponto. E tem coisinhas, assim, nessa pegada, pra você recuperar mais rápido do fuso, ou, pequenas técnicas, aí, de alimentação, pra te ajudar no sono, tal, que, que você hoje, tá testando, que eu tô lendo o livro agora, também, que se chama, Why We Sleep, que é, bem sobre essa pegada do sono, eu tô aprendendo coisa pra caramba, que eu já venho hackeando um pouco, meu sono há um tempo, mas, eu tava diminuindo as horas, pra, e, mantendo o nível de energia legal, mas, agora, com esse livro, eu tô mudando a porra toda, porque eu vi que, realmente, oito horas, de sete a nove horas, são importantes, e tem, impactos aí, muito importantes, não só no curto prazo, mas, no longo prazo, tal, eu queria saber de você, principalmente no longo prazo, principalmente no longo prazo, exatamente, então, eu queria ver com você, principalmente, na parte de fuso horário, e, outras coisas, tipo assim, você veio da China agora, já tá entrando no torneio, tem técnicas aí, que você utiliza, pra, reequilibrar um pouco, o seu organismo? Olha, eu, desde que descobri, a China, é a única coisa, que tem me dado direto, né, agora, mesmo na China, em menos de uma semana, eu consegui avançar, 11 horas, no meu fuso horário, então, acho que, só medicação mesmo, e eu gosto de tomar melatonina, acho que, ela tem me ajudado, nos últimos dois, tive problemas, assim, com fuso horário, com noites mal dormidas, então, é uma pequena peça, a gente sabe que isso não é, não vai resolver meus problemas, mas ela muda, pelo menos, ela tem aquele sono ali, um pouco mais relaxado, na hora que eu preciso, quando eu tô um pouco mais cansado, então, eu tenho gostado muito, do uso da melatonina, venho até indicando, pros amigos aqui, vivem a mesma situação, que eu, e, mas fora isso, assim, da parte de alimentação, normal, uma dieta normal, não gosto muito, trabalhar com suplementos, só com alimentação mesmo, e, na parte do sono, só a melatonina mesmo, tem sido um, um plus, que eu tenho usado, aí nos últimos dois anos, que tem me ajudado, consideravelmente, com, principalmente, com os horários. Perfeito, excelente, para finalizar, Bruno, que esse papo aqui, poderia continuar, aí, aprendendo, com você, durante um bom tempo, mas, imagino que você, tem que dormir, aí, também, para, para a rotina de treino, nos próximos dias, queria saber, se você pudesse dar, um conselho, para, a galera nova, aí, que, queira realizar, um sonho na vida, nem só esportivo, mas, que queira, seguir em frente, com o sonho, mas, que, hoje, vê, uma série de obstáculos, vê, uma série de, conselhos, ou dedos apontados, de pessoas dizendo, não é possível, não dá, você não tem, os recursos necessários, esquece isso, e, provavelmente, você deve ter ouvido, de algumas pessoas, ao longo da jornada, qual, qual o conselho, você daria, para essa galera, aí, que está buscando, atingir esse sonho? Algumas palestras, que eu, que eu dei, e alguns, passo a passo, principalmente, com a gurizada, que eu gosto muito, né, desse contato com a gurizada, é, primeira coisa, tudo, eu falo assim, que não é só, no ambiente esportivo, né, isso aí é geral, qualquer área, que você for tomar, e a parte da superação, ela vai ser, muito importante, para você, pegar, com firmeza, chegar realmente, com um desempenho concreto, né, você, saber o quanto você superou, para estar ali, então, ninguém, pode pensar, que vai ter um caminho, o mais fácil possível, isso é no esporte, em qualquer outra área, e, assim, óbvio, que eu quase parei, eu quase não persisti, mas, é graça, eu sou graça, eu vejo dessa maneira, né, eu acho que é uma maneira confortável, de analisar minha carreira, que foram graças a essas dificuldades, a tentar superar os limites, tentar superar, o que as pessoas diziam contra, a minha carreira, me fizeram chegar onde eu cheguei, me fizeram chegar com força, me fizeram chegar, acreditando, realmente, com uma bagagem de experiência, então, né, assim, é óbvio que as dificuldades, podem te fazer, às vezes, até perder o caminho, né, se perder pelo caminho, mas, sem dúvida, quando você a supera, você tem uma, você se sente com confiança, você se sente com mais força, você se sente com o valor, realmente, de conquista na vida, que eu acho que é de suma importância, para todo mundo, né, acho que todo mundo, a gente, não tem aquele pai, que quando dá muita facilidade, para o filho, ele fica até preocupado, como é que vai ser, né, o crescimento pessoal, dessa criança, desse filho, então, é basicamente isso, eu acho que uma carreira, é assim, em qualquer área, né, as dificuldades vão vir, você tem, às vezes, até que desconfiar, se está só em facilidades, a competição, já te bota logo, como é que é, né, o lado mais, assim, natural das dificuldades, então, é uma situação muito, muito bacana, que eu gosto de falar, principalmente com a gurizada, que está iniciando, com dúvidas, sabendo como é que vai ser, se vai competir, se vai ser atleta, se vai ser médico, bem sucedido ou não, então, acho que isso se encaixa com qualquer situação. Perfeito, muito, muito inspirador. E agora, qual é o seu próximo sonho aí, né, depois de ter conquistado um título olímpico, o que que tem aí, como meta e objetivo grandioso na sua vida? É, sem dúvida nenhuma, assim que a bola caiu em 2016, eu e o Alisson, a gente já reeditou uma nova corrida olímpica, não é fácil, a gente vai ter que refazer tudo de novo, refazer ainda melhor, eu acho que, a partir de agora, é basicamente, é andar dessa maneira, tem um agora, até 2020, assim, quero exaurir o máximo, fazer um excelente ciclo olímpico, para se tudo der certo, representar mais uma vez o meu país, e passando esse jogo de toque, realmente vou sentar e ver, se mais um ciclo olímpico, se onde eu posso, sabe, estar aumentando mais a minha atenção ou não, então, assim, por enquanto, eu estou muito focado, até 2020, as pessoas me perguntam como vai ser, como vai ser depois e tudo, mas, ó, mesmo em termos da minha profissão agora, eu estou muito assim, o que eu tenho que fazer, para chegar até 2020, fazer um ciclo bem feito, que não é fácil, principalmente no Brasil, cada hora, pinta jogadores novos, jogadores muito bons, então, você tem que realmente estar muito concentrado, atento para o que você está fazendo. Excelente, muito bom, e vamos torcer todos aí, tenho dúvida que vai ser uma jornada muito bonita de se acompanhar, e para concluir, se você pudesse publicar uma frase no outdoor, lá na lua, que todo mundo pudesse se inspirar, todo dia, que frase seria essa? Foco e superação, acho que não adianta nada você não fazer as coisas com foco, superação realmente da dificuldade, eu acho que essas duas palavras são muito importantes para mim, porque realmente quando você está focado, você desempenha o seu melhor, e superação porque eu acho que a superação, ela é muito importante para o atleta, principalmente no momento que eu me encontro, eu acho que a superação vai me ajudar a estar no meu melhor, então, eu gostaria de trabalhar com essas duas palavras, foco e superação no caminho, eu acho que eu vou estar o mais próximo possível do meu melhor, do que eu quero para mim. Excelente, cara, Bruno, obrigado demais aí pela aula sobre foco e superação, por compartilhar sua história, pela humildade de estar aqui também, gastando esse tempinho precioso do seu descanso, da sua vida, para compartilhar essas mensagens com uma galera, obrigado mesmo, foi um prazer, vamos continuar torcendo aqui bastante, pelo seu crescimento, pela sua superação, e novamente, valeu, foi um grande prazer. Cara, foi um prazerzão ter participado, acho que foi bacana demais poder estar contribuindo de alguma maneira, como eu falei também, tiver alguma outra oportunidade, alguma situação, não hesite em me avisar novamente. Beleza, valeu, brigadão, rei, até a próxima, bom torneio aí. Tchau, mestre. Valeu, tchau, tchau. E aí, curtiu essa edição do Lifehacker Talks com o Bruno? Animal, né? Cara, com certeza um exemplo para muitas pessoas que se perguntam hoje se é possível ou não realizar seus sonhos, se é possível ou não conquistar coisas grandiosas na vida, está aqui um exemplo concreto de que não acontece de um dia para o outro, não cai no colo de um dia para o outro, você precisa treinar, você precisa se esforçar bastante, ter clareza das suas paixões e começar a modelar uma carreira que envolva isso tudo, e mesmo que várias pessoas falem que não é possível, que você é louco ou que várias dificuldades aconteçam, basta você seguir em frente, superando dia após dia com resiliência, com paciência, porque tudo é possível na sua vida. E se você quiser conhecer outras histórias de Lifehackers como o Bruno, só dá uma olhada aqui nos vídeos no canal, eu tenho certeza que assim você vai se inspirando para seguir em frente com o seu projeto. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com várias pessoas, porque com certeza assim você ajuda o canal a crescer, mas você também ajuda essas pessoas a se inspirarem a seguir os seus sonhos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. Beleza? Até a próxima!